Amém, queridos glórias, Jesus! Eu quero neste momento fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você. Veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus, então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar de uma maneira linda o teu coração, por intermédio dessa palavra, que salva, liberta, transforma, cura, restaura, restitui, levanta. Esta palavra que adentra na tua vida como resposta verdadeiramente de oração e alimento para a tua fé. O inferno pensou, olha aqui, que dessa vez ele te derrubava. O inferno pensou que com isso daí que ele tramou contra a tua vida, olha aqui, ele iria te tirar do cenário, ele iria fazer com que você abrisse mão do teu milagre, e com que você desistisse de tudo. Mas Deus, ele marcou um encontro para falar para você, ei, eu sou contigo aí neste lugar, não tenho te abandonado, não tenho te esquecido, e estou só começando dentro da tua história. Onde o inferno pensa que colocou um ponto final, Deus está dizendo assim, olha aqui, que ele só deu abertura para que um novo recomeço chegasse na tua vida. Papai está dizendo, não está acabando, está só começando. Não está acabando, está só começando. E você, dentro dessa história, não pode abrir mão daquilo que Deus te confiou. Não pode abrir mão do teu milagre. Não pode simplesmente desistir de tudo agora. Você já caminhou muito até aqui. Você já fez muito até aqui. Deus manda falar para você, não abra mão do seu milagre. Porque olha aqui, os céus querem te abençoar, esse negócio é teu, vai chegar na palma da tua mão. E quanto mais você perseverar, mais o Senhor, mais o Senhor te aproxima do dia dessa realização, do dia dessa conquista na tua vida. Você crê nessa palavra, toma posse, recebe, é para a tua vida. Então confirma com muita fé aí nos comentários com o teu. Amém? Olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para você. Lá em Mateus capítulo 9, versículo de número 20. E eis que uma mulher que já havia 12 anos com hemorragia, a Bíblia vai dizer que padecia de um fluxo de sangue. Chegando por trás dele, tocou a orla da sua roupa. A Bíblia aqui está nos falando a respeito de uma mulher, queridos. Uma mulher que há 12 anos sofria de um mal. Há 12 anos estava na mesma situação. Há 12 anos chorava pela mesma dor. Mas a Bíblia vai dizer que um dia ela se levantou e decidiu não desistir. Porque ela poderia, depois de 12 anos, perder tudo com os médicos, gastar tudo com a medicina e não alcançar resultado nenhum. E continuar com o mesmo problema, ela poderia muito bem ter dito, não, não tem mais solução para mim. Já tentei tudo. Já bati em muitas portas, já busquei muita gente. Não tem mais nada para mim. Mas um dia ela encontrou-se, sabe com quem? Com o dono do milagre. E sabe o que é que ela fez? Ela não abriu mão do milagre que era dela. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sei quantas vezes você tentou. Eu não sei em quantas portas você já bateu. Eu não sei com quantas pessoas você já contou. E até aqui foi só frustração, foi só perda, foi só dor. Você sempre chorando pela mesma coisa. Você, olha aqui, sempre sofrendo pela mesma situação. Mas eu quero profetizar sobre você que chegou o tempo do teu milagre. Sim, porque você não abriu mão dele. Eu quero profetizar que você vai alcançar, que você vai viver. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o milagre que você não abriu mão é o milagre que você vai comemorar. Você está entendendo? Quem está entendendo declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Aquela mulher, ela poderia muito bem ter aberto mão do seu milagre. ter dito, não vai acontecer para mim, não aconteceu até aqui. Não vai chegar, não chegou até aqui, não se realizou até aqui. É porque não tem isso para a minha vida. É porque eu não vou viver isso, eu vou morrer nessa situação. Mas não, ela se levantou e ela creu. Jesus está passando por aqui e eu vou tocar na orla do seu vestido. Eu vou nas suas vestes, eu vou nas suas roupas. Eu vou chegar perto dele, eu vou sair com o milagre na mão. Ou seja, aquela mulher não abriu mão do que era dela. Eu quero profetizar sobre você, você não vai abrir mão. Você não vai desistir, você não vai retroceder, você não vai deixar para lá. Você não vai parar e sabe o que é que vai acontecer? O Senhor, Ele vai colocar nas tuas mãos aquilo que ninguém pode colocar. O Senhor vai fazer na tua vida o que ninguém pode fazer. Deus vai te ajudar de uma maneira que ninguém pode te ajudar. Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça. Persevera mais um pouquinho, respira fundo, retoma o fôlego. Sabe por quê? Porque não é tempo de desistir agora. Não é tempo de abrir mão do teu milagre agora. Não é tempo de lançar esse sonho na lixeira. Não é tempo de abrir mão deste projeto. Não é tempo. É isso que o inferno quer. Ele trabalhou muito durante esses dias para minar as tuas forças. Para roubar a tua fé. Para te desanimar, para te desacreditar. Você acha que tudo que aconteceu aí foi por acaso? Não. Foi calculado pelo adversário para que você estivesse tão exausto, tão cansado. Olha aqui. Tão sugado que você olhasse e falasse, ah, não vale a pena. E abrisse mão disso. Ele tentou muito. Ele fez muito. Com o objetivo de você abrir verdadeiramente mão daquilo que é teu. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que vai ter perseverança. Eu quero profetizar em nome de Jesus que vai ter renovo na tua fé. Você vai crer assim como aquela mulher mesmo depois de 12 anos de sangramento, de sofrimento, de vergonha, de tristeza, de dor, de perda. Ela creu. Ela se levantou e ela foi até Jesus e viveu o milagre que ela tanto esperou. Eu quero profetizar. Você vai renovar a sua fé no Senhor. Você vai renovar as suas forças em Deus. Você vai se levantar e vai sair daí com o seu milagre na mão. Declara, eu não vou desistir. Declara aí nos comentários quando você faz isso. Você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Declara aí, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Você não vai desistir. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai ter milagre para testemunhar. Você vai ter milagre para contar. Você vai ter milagre para comemorar. Não abra mão agora daquilo que você chorou tanto e esperou tanto. Tem muito trabalho, tem muita luta envolvida para você simplesmente agora olhar e falar eu não vou fazer mais, eu não quero mais. Você está entendendo? Deus vai honrar a tua fé. Eu profetizo que esse milagre vai se realizar na tua história, na tua vida. Eu profetizo que esse milagre vai chegar para você sim, porque Deus é fiel e Ele é contigo aí neste lugar. Você crê nessa palavra? Toma posse? Recebe com muita fé? Mas de muita fé, queridos, em nome do Senhor Jesus. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém!